Nesse estudo, o que nós descobrimos de informação mais relevante é que o número de presos no Brasil cresceu muito entre 2005 e 2012. Foram sete anos e nesse período o número de presos cresceu 74%. Mas cresceu mais, muito mais, o crescimento foi impulsionado pela prisão de pessoas jovens. Então, mais jovens foram presos e a proporção de pessoas jovens contribuiu mais para esse crescimento do que a prisão de pessoas não jovens. E a prisão de pessoas negras contribuiu mais para esse crescimento do que a prisão de pessoas brancas. Então, hoje, toda a política de segurança pública e de justiça criminal no Brasil focaliza os jovens negros, o que impulsiona que os jovens negros sejam presos em maior proporção do que as outras parcelas da sociedade.